É interessante isso, né? Isso o que? Mentira e verdade. Verdade e mentira. Tô aqui no carro e fiquei pensando nisso. Mentira, verdade, verdade, mentira. Uma vez eu escutei que tem gente que vive a mentira com cara de verdade. Mas já se tornou um jeito de viver. Em algum momento do dia, ela vive uma mentira. Mas com cara de verdade. Quer ver um exemplo bem concreto? O sujeito tá namorando. Tá namorando lá, a moça. Aí ele chega pra namorada dele e fala assim. Amor, meu bem, por isso tô com vontade de jogar bola. Acho que vou jogar bola. Ou, tô com vontade de assistir o jogo. Vou no futebol, vou no estádio assistir o jogo. Fala isso. Mas na verdade, na verdade, ele já combinou de sair com uma outra menina. É mentira, então. Ele tá mentindo. Você viu? Ele falou pra namorada que ia fazer uma coisa. Mas na verdade, vai fazer outra coisa. É mentira. E isso se pode levar pra vários aspectos da vida. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Mentira é mentira. Verdade é verdade. Interessante. A gente aprende isso em casa, com os pais, quando a gente é pequeno. Quantas vezes escutei do meu pai e da minha mãe? Filho, mentir é errado. E a gente, desde criança, a gente vai sendo construído com essa verdade. Mentir é errado. Mas depois, passam-se os dias, os anos e os tempos, a gente fica adulto. E vivendo a mentira com cara de verdade. Isso no mundo do comércio, na hora das vendas, nas negociações. Vixe, isso dá pano pra manga. Agora, a pergunta é essa. Você tem esse costume de mentir? Mesmo que seja aquela mentira que chamamos de pequena. É pequenininha a mentira. Uma simples comparação. Mentira é veneno. Você tomaria um copo de suco com uma gota de veneno? Mentira pequena é veneno. Mata. A verdade constrói. Mas a mentira destrói. Valeu!